Música Ele tem sete livros publicados, o mais recente tem como ponto de partida um dos lances mais incríveis do futebol mundial e olha que nem resultou em gol. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje eu converso com o escritor, jornalista e crítico literário Sérgio Rodrigues. Vencedor do Prêmio Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Rodrigues nasceu em Muriaé, no interior de Minas Gerais, mas foi no Rio que ele fez carreira. Trabalhou em alguns dos principais veículos de comunicação do país e criou em 2006 um blog que é referência em literatura. Sérgio, a descrição aí daquele lance mundialmente conhecido, famoso, ela serviu de ponto de partida para o seu livro, mas no seu livro também não se trata só de futebol não, né? O grande episódio da Copa de 70 que tem, na verdade, que é o drible do Pelé no Mazurkiewicz, no goleiro do Uruguai, que não resultou em gol. Na verdade é um romance, né? É um drama de família, uma história ruim, é uma relação muito ruim entre um pai e um filho. Esse pai, que está perto de morrer e busca a reaproximação com o filho, com quem ele brigou, é um velho cronista esportivo, famosíssimo e tal, da época de ouro, assim, do futebol e da crônica brasileira, anos 60, 70. E a partir desse reencontro dos dois, das histórias que o pai conta e tal, eu queria que o livro fosse uma grande homenagem ao futebol brasileiro, né? Mas eu não acho que ninguém seja obrigado a gostar e entender de futebol para gostar do livro, porque, como eu disse, ele é um romance. O romance nunca conta uma história só, né? Ele é um feixe de histórias, né? E tem, enfim, tem testemunhas, tem pessoas que odeiam futebol e que gostaram do livro. Então, eu acho que dá para dizer que ele está encontrando um público além do público do futebol. Agora, é claro que quem gosta de futebol vai ter aí a oportunidade de se aprofundar também um pouquinho no período, né? Curte mais alguns aspectos de história dos craques e tal, eu acho que sim, eu acho que sim, mas, assim, essas histórias, elas fazem muito sentido dentro da... Elas acabam contando, assim, para esse filho uma história que ele mesmo não sabia a respeito de si, quer dizer, de si mesmo. Então, através dessas histórias, você vai se revelando um mistério, um drama de família e tal, um mistério que tem a ver com a ditadura brasileira também, da qual esse pai, de alguma forma, foi... com a qual ele foi conivente, de alguma forma. Então, assim, essas histórias de futebol, elas têm um valor em si, mas elas também têm um valor dentro do romance que eu acho que pode pegar um leitor que não necessariamente conhecia aquele episódio da história do futebol. Sérgio, lê para a gente um trechinho do livro Dribli. O velho detém o vídeo, pousa o controle remoto no braço do sofá, olha nos seus olhos outra vez e diz, o que houve aqui, Neto, foi simples. Pelé desafiou Deus e perdeu. Imagine se não perdesse. Se não perdesse, nunca mais que a humanidade dormia tranquila. Pelé desafiou Deus e perdeu. Mas que desafio soberbo. Esse gol que ele não fez, não é só o maior momento da história do Pelé, é também o maior momento da história do futebol. Agora, como é escrever sobre futebol também? A Copa, de alguma maneira, te inspirou para a escrita desse livro, o Dribli? Que, inclusive, vamos mostrá-lo aqui, né? O Dribli, Sérgio Rodrigues. Quando eu comecei a escrever esse livro, não existia Copa no Horizonte para o Brasil. Agora, a instituição Copa do Mundo me inspirou muito. Eu sempre fui muito apaixonado, principalmente por Copas do Mundo. Eu fui repórter esportivo, então eu cobri uma Copa do Mundo, que foi a do México, em 1986. Eu estava cobrindo pelo Jornal do Brasil. Essa experiência de ter estado dentro desse mundo aí, da Copa do Mundo e do jornalismo esportivo, me ajudou muito na hora de escrever o Dribli. Mas a Copa do Brasil, embora o livro tenha saído poucos meses antes dessa Copa, de 2014, isso não foi planejado, isso foi meio casual. Eu comecei esse livro há muitos anos e, no meio do caminho, lancei outros livros, abandonei, voltei, abandonei, voltei. É uma história que nunca me deixava satisfeito. E calhou de ficar pronto às vésperas da Copa do Mundo. Acho que foi mais sorte do que qualquer coisa. Sérgio, como que é esse processo de pesquisa para você fazer um livro? No caso, você cobriu a Copa de 86, mas escreveu sobre a Copa de 1970. Como é esse processo todo? Olha, esse livro não teve muita pesquisa. A pesquisa desse livro foi a minha vida inteira de torcedor, de admirador do esporte, do futebol, de uma pessoa que sempre gostou de ler muito sobre isso e tudo. Eu já trabalhei com pesquisa pesada. O meu romance anterior, Elza Garota, que, aliás, está aqui também. Vamos mostrar? Ele é um romance histórico que tem como base um episódio real da história brasileira, dos anos 30, quando o Partido Comunista Brasileiro tentou tomar o poder do Getúlio Vargas. Com base nesse episódio, eu construí uma ficção. Mas tem muito de pesquisa porque tem muito de real na história. E eu me fornei em bibliotecas, documentos e tal. Livros, muitos livros de época e tudo. O caso do drible acabou sendo uma pesquisa mais tranquila, que foi feita por prazer, por pôr o prazer, ao longo de muitos anos. Eu revi 300 vezes esse lance do drible do Pelé, do goleiro do Uruguai, porque é isso que o personagem faz. O livro começa com uma sessão de videotape do velho cronista mostrando para o filho dele esse lance e parando, voltando e congelando e tal, e fazendo, tecendo lá as teorias dele sobre o futebol brasileiro, o Brasil, o mundo e tal. Porque esse é o barato do personagem. Sérgio, a cena do drible pode ter sido vista várias vezes, mas nada impede de assisti-la de novo. Vamos acompanhar? O mundial acabou com os uruguaios. Vai de novo, o Pelé, a atenção, olha o quarto gol aí! Ah, mas que falta de sorte! É o quarto gol, meu Deus do céu! Show de bola! Veja a repetição do lance! Lanços brancos no atado a seca, bandeiras de todos os clubes brasileiros, bandeiras verde e amarelas, a praça, uma loucura! Eu adoro esse lance, eu considero um dos grandes lances, assim, concordo com o Murilo Filho, o velho cronista, quando ele diz que é o grande lance do futebol mundial. Eu tendo a concordar com isso, é com certeza um dos grandes lances do futebol mundial, um dos grandes lances do Pelé. E o mais incrível nesse drible é que ele é um drible puramente mental, né? Ele não toca na bola, ele engana o goleiro e engana todo mundo que está vendo com um puro jogo de corpo, né? Eu acho isso sensacional. Agora, o desfecho do livro, claro que a pessoa tem que ler o livro para chegar lá no final, mas, assim, ele tem a ver também com esse drible? Ele tem a ver com o drible no sentido de que é um drible, de certa forma, é um drible narrativo no leitor, né? Quer dizer, assim como o Pelé dá um drible no goleiro, eu queria que o livro desse um drible na expectativa do leitor e que o personagem do pai desse um drible na expectativa do filho também. Então, tudo isso, de alguma forma, são várias interpretações do título drible, né? Que convergem para um final que eu espero que seja surpreendente e tal. Como que você analisa, num país que todo mundo gosta muito de futebol, futebol e literatura andam juntos ou ainda tem muito o que caminhar para fazer essa aproximação? Olha, sempre andaram juntos na crônica, né? A crônica esportiva brasileira, ela é muito forte, muito rica, tem momentos altíssimos, de altíssimo nível, assim, com nomes como Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos e outros, muitos outros, né? Agora, no romance, eu sempre ouvi, desde garoto, a crítica reclamando, que a ficção brasileira, o romance brasileiro não está à altura do futebol. É uma questão, uma discussão bastante complicada, assim. Eu acho que tem algum, por um lado, tem uma simplificação de imaginar que o futebol precisa necessariamente estar presente no romance. Apenas por ser tão importante na cultura brasileira, eu acho que as coisas não são tão automáticas, assim, né? Eu costumo dizer que eu não conheço o grande romance italiano de Fórmula 1, por exemplo, ou o grande romance japonês de sumô, né? Eu acho que não é. Essa passagem da paixão esportiva para a literatura não é tão mecânica, assim. E, por outro lado, eu acho que o futebol tem conquistado cada vez mais presença na literatura brasileira, principalmente nessa geração, digamos, nos anos 2000. Existem alguns livros, não que tenham o futebol de uma maneira tão central quanto o drible tem, mas que tem, que dialogam com a cultura do futebol de uma maneira forte e inventiva. Eu acho que isso está mudando. Você acha que o povo brasileiro lê também, o suficiente, ou fica muito ainda ligado só no futebol? Ah, com certeza. Os brasileiros gostam muito mais de futebol que de literatura. Não tem nenhuma discussão sobre isso. Mas eu não acho que sejam coisas opostas, assim. Eu acho que é uma visão um pouco velha você dizer, ah, o futebol é alienante, é o ópio do povo e tal. O futebol é uma manifestação maravilhosa da cultura brasileira. É uma das grandes contribuições que o Brasil deu ao mundo, eu acho. Estética, inclusive, ao lado da música, talvez. E reconhecido, assim, no mundo inteiro. E eu acho que ele tem que ser valorizado. Agora, o que o Brasil podia, devia ler muito mais do que ler, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que isso começa pela educação. A educação brasileira é uma educação ainda muito... Educação pública, principalmente. Mas não só. Acho que é uma educação muito pobre e muito acanhada e muito... Deficitária para tudo o que o país precisa e merece ter. Eu acho... Acho que, na verdade, é o grande nó, o grande enrosco brasileiro a educação. E o dia que a gente tiver, der educação de qualidade universalmente para as pessoas, elas vão naturalmente ler, porque ler é um prazer, é uma delícia. Agora, além de jornalista e escritor, você também é crítico literário, né? O que você anda lendo atualmente? Como você avalia a literatura no Brasil? Atualmente, eu não leio nada, porque o drible não deixa. Tem driblado você, né? Não tem dado tempo, é um livro que tem sido muito bem recebido, felizmente, e tem me levado a viajar muito e dar muitas entrevistas e tal. Então, assim, na verdade, eu gostaria de estar lendo mais e até escrevendo já um próximo livro. E ainda não deu. Mas ainda não deu por bons motivos, né? Nesse momento, eu estou lendo um livro novo da Carola Saavedra, Inventário das Coisas Ausentes, que é uma das grandes escritoras brasileiras contemporâneas. Eu gosto muito dela e do texto dela, mas estou começando a ler, então ainda não dá para falar muito. Sérgio, muito obrigada pela sua presença no Iluminuras. Boa sorte aí dos seus projetos e na divulgação do drible. Eu que agradeço, Érica. Um grande abraço. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho para falar mais sobre direito e literatura com a advogada Vanali Telles. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e neste segundo e último bloco eu converso com uma advogada, leitora assídua, Vanali Telles. Vanali, você gosta muito de ficção, né? Por quê? É porque a ficção, ela te conduz, ela exercita seu imaginário para a criatividade. Eu acho que, basicamente, e muito daqueles livros ou daquilo que era ficção há tempos atrás, hoje é realidade. Inclusive, você tem uma publicação sobre esse assunto, né? Foi uma experiência sua, você estava falando de internet para advogados que não aceitaram bem a ideia. Conta essa história. No início, tudo novo, ele tem uma... as pessoas tendem a reagir o novo, né? E, realmente, quando a internet surgiu, eu, como fui uma das pioneiras, eu sempre tive algumas restrições. As pessoas falavam, internet, será que você não está ficcionada com isso? Foi difícil, todo o processo de mudança, ele, a assimilação, ele não é, ela não é padrão, ou seja, demora que algumas pessoas assimilam a mudança. Mas eu sempre acreditei que a internet mudaria toda a forma de comunicação, comercialização. Aliás, em tempos atrás, até fui tímida quando eu fiz algumas abordagens. Eu consigo ver algumas coisas um pouco mais à frente, como o que está nesse livro, Os Desafios da Liberdade. Veja que eu escrevi e todo o conteúdo, apesar de trazer alguma série de dados, eu defendi que nós saímos de uma guerra fria. Inclusive, quando eu cito o Bauman, é porque ele faz uma análise, o que mudou da guerra fria para cá. Destruíram os muros, deram uma anistia, criou-se uma pseudo-paz, enquanto se construía torres, satélites e toda uma aparelhagem tecnológica para tornar as gaiolas humanas mais aperfeiçoadas, sutis e mais difíceis o escape. Então, nós entramos com a tecnologia no processo do maior aprisionamento humano que se tem na história. Embora tudo isso é apresentado, ou seja, ele é apresentado em dois espaços e propósitos. Por um lado, te dá facilidades, há um certo encantamento, seu primeiro tablet, o primeiro celular, tudo aquilo encanta, facilita. E por outro, vem sendo usado pelos governos como um meio de um controle cada vez mais refinado do fluxo social. São assuntos que você aborda aqui no livro, né? Os direitos, os desafios à liberdade, direito, ciência e tecnologia. Hoje nós somos filmados o tempo todo. O que você fala ao telefone pode estar sendo interceptado, o que você digita no seu computador pode estar sendo capturado. Ou seja, aquela liberdade, o que a Constituição nos assegura do direito à privacidade, nossa correspondência inviolável, ela começa a ser relativizada em função da segurança ou pelo uso de todo esse aparato pelo Estado. Escrevi tudo isso antes do Snowden. Então, eu, quando centro nesse estudo, nessas análises, porque hoje uma série de movimentos estão surgindo, contrário a esse aprisionamento tecnológico. Eu posso, cito no livro vários, pode citar um para você aqui, como o Partido Pirata Sueco, não um partido ilegal. Eles já conseguiram até uma cadeira no Parlamento Europeu, ou mesmo alguns movimentos por entidades, como a Creative Commons, como mesmo a Wikipédia, a Free Software Foundation, ou seja, a todo um movimento internacional, como se nós estivéssemos em uma outra guerra fria, mas com outros contornos. Mas o que eu sinto aqui no Brasil, ainda estamos numa fase da, que eles chamam isso de técnico-facinação, ainda não há uma conscientização da estrutura que está sendo traçada ou construída, em termos dos cerceamentos à liberdade e outras consequências, com toda essa evolução rápida, todo esse aparato tecnológico, que as pessoas ficam só clicando já na rua. Então, é... Ou não se preocupam com a textura que está sendo construída por trás disso. Agora, falando um pouquinho da relação do direito com a literatura, de que forma a literatura influenciou como advogada, como escritora de livros de direito também? Um advogado em si, ele é um escritor. Todo dia, o que o escritor faz? Ele transmite ideias, vende ideias, convence de ideias, e a própria atividade jurídica, ela conduz a isso. É claro que nem todos os advogados escrevem, mas há uma relação muito estreita entre aquilo que somos preparados para fazer, tanto do ponto de vista oral, mas a maior quantidade de defesas que nós fazemos são escritas, e uma coisa conduz a outra. Eu sempre gostei de escrever, eu tenho muita coisa escrita, mas fui uma advogada muito atuante, com aquela agenda apertada, escrevia nos aeroportos, escrevia nas salas de espera, escrevo no dentista. Eu tenho muito material guardado, talvez ainda eu tenha um tempo de parar agora e consolidar tudo isso. Selecionar e publicar. Selecionar e publicar. Eu tenho muitos projetos de livros, porque quando eu atuava, eu tinha que acordar às vezes às três horas da manhã para fazer todas as defesas que eu precisava apresentar naquele dia. Era um trabalho pesado, então não dava. Mas escrevia sempre nos momentos que sobra um tempinho ali, porque a inspiração vem e tem que ser naquela hora, você tem que ir rabiscar e guardar. E que autores mais te influenciaram? Você como escritora, você também lia bastante, né? Eu sei ler os primeiros livros que eu li, foi José de Alencar, Li Machado e como também estudei numa época, passei a minha fase para a filosofia, Li Karl Marx, Li Engels, Li Todos, Jigman Passant, Jean Paul Sartre. E é até muito difícil para mim listar tudo o que eu já li. Eu tenho uma biblioteca muito grande, agora eu estou começando um processo de doação, mas a leitura sempre esteve presente, fez parte, é parte do meu hábito, quase um vício. Quando eu entro numa livraria, é a mesma coisa de uma criança na loja de brinquedo, eu vou comprar um livro e acabo saindo com oito, dez. Sei que é difícil citar um apenas, mas assim, se fosse para citar, se fosse para recomendar a leitura de algum autor? É Sigmund Baum, teria o livro Identidade, Amor Líquido. Em todos esses livros, ele procura demonstrar que nós estamos em um momento em que tudo se dissolve e é reconstruído sobre um outro alicerce. Eu tenho uma preferência para livros que retratam mais essas mudanças de contexto ou mesmo que se entram em análises mais profundas, até como Alvin Toffoli também, que eu acho que eu esqueci de mencionar. Mas, eventualmente, eu leio Clarice Lispector, Cecília Mireles. Já que o primeiro da lista foi o Zygmunt, vamos aproveitar o momento e conhecer um pouquinho mais de Zygmunt Baumann. O sociólogo polonês Zygmunt Baumann é conhecido por textos que analisam a modernidade. Em alguns deles, o autor trabalha a relação entre esse período e o Holocausto. Em 1963, teve artigos censurados na Universidade de Varsóvia, onde lecionava, por suas ideias serem consideradas subversivas. O resultado foi o afastamento da instituição e a saída do país natal. Aos 88 anos, vive na Inglaterra. Tem dezenas de livros publicados e é o autor do conceito Modernidade Líquida, com o qual tenta explicar como a sociedade vem se modificando em função da globalização e das tecnologias. Banali, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigada a você pelo convite e obrigada também à TV Justiça. Foi realmente um momento muito importante ter a oportunidade de apresentar algumas ideias aqui. E o Iluminuras fica por aqui. Mais você pode rever o programa no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br Na semana que vem, você já sabe, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais! Acesse www.tvjustiça.jus.br Acesse www.tvjustiça.jus.br